Mãinha tá desconfiando que eu fumo maconha. Bicho, só fala disso, só fala disso. Ligou pra mim esses dias e disse, Rodrigo, sonhei que você tava fumando maconha, o que é que eu faço? Sei lá, joga coelho no bicho, não sei. Como é que eu vou te ajudar, cara, com isso? Só fala disso, só fala disso, tá enchendo o saco, assim. Aí eu fui tirar férias, porque eu não aguentava mais pensar nisso, fui passar uns dias em Amsterdã. De verdade, era um sonho de infância meu ir pra Amsterdã. E eu fui pra Amsterdã, o meu vacilo de ir pra Amsterdã foi que eu deixei o meu irmão, que mora lá em Lisboa, resolver tudo. Eu disse, Rafael, compra as passagens, faz a porra toda, e meu irmão quis economizar muito dinheiro. E aí isso prejudicou um pouco a gente na passagem, que ele comprou, era pra assim, em vez de ser Lisboa, Amsterdã, ele comprou Lisboa, Dublin, Amsterdã. Parecia que a gente tava marcando carreira pra Amsterdã. A gente pegou o impulso pra trás, pra poder depois a gente ir pra frente. Isso não faz nem sentido essa passagem aí, Rafael. E não era nem conexão, a gente tinha que descer, sair do aeroporto e depois voltar. A gente tinha que pegar um visto lá na Irlanda, pra depois voltar a pegar outro visto quando a gente fosse pra Amsterdã. Quando a gente chegou na Irlanda, era tanta vergonha que o policial da Irlanda tava rindo da cara da gente. Inglês, eu nem entendia. O policial rindo da cara da gente, eu disse, Rafael, meu irmão, sabe inglês? Eu disse, Rafael, o que é que o policial tá rindo aí? Ele disse, ele tá rindo da gente dizendo que a gente é burro. Eu disse, diga pro policial que só você é burro, que eu não sabia. Só eu sou burro. Fala pra ele. Ele comprou uma passagem na companhia aérea. Ryanair. Primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Realmente tem uma diferença, assim, das companhias aéreas da gente. Porque é primeiro mundo, é a Europa. Eu acho que é a única companhia aérea do mundo que todas as cadeiras já são inclinadas, assim, pra frente. Eu sentei e disse, moço, é assim mesmo? E vai abrir o chão pra eu ver o povo? Assim, eu só tô achando estranho desse jeito. Vou ficar aqui. E eu tenho aquele travesseirinho de voo que eu uso pra dormir, que ele bota a cabeça mais pra frente. Então eu tava assim. Eu disse, moça, quando decolar eu posso ir em pé? Não, horrível. Aí a gente desceu lá, depois Dublin, aí foi pra Amsterdã. Chegou e a Amsterdã, eu disse, meu Deus, só Amsterdã, que alegria. A gente saiu do aeroporto, eu disse, Rafael, vamos logo num café, num coffee shop pra poder comprar as paradas. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. A gente saiu do aeroporto, entrou, aí tava lá a loja cheia de maconha, assim. Aí eu disse, bicho, eu quero uma. E o cara fez, qual? Eu disse, a mais perto da sua mão. Qualquer uma. Só passa, ele. O que vier, tu me dá. E a hora toda eu tava lá dentro do coffee shop perguntando, vocês conversaram com a polícia direitinho, né? Vocês têm certeza que não tem nenhuma brecha aqui dessa história não. Meu irmão nunca tinha fumado maconha na vida dele, nunca tinha fumado. E aí ele foi, disse, Amsterdã, vou experimentar. Eu disse, bota pra dentro, porra. Aí ele foi, deu dois. Aí deu mais. Daqui a pouco eu disse, Rafael, acho que já tá bom, vamos esperar um pouco. Ele disse, não. Tô de boa, acho que não funciona comigo não. Acho que sou imune. Eu disse, Rafael, também já pensei essas coisas. A vida não é assim, não. Ninguém é imune. Ninguém. Ninguém. Eu nunca tinha visto um irmão tão louco na vida dele. O café era onde a gente mora no primeiro andar. Ele desceu as escadas. Parecia que nas escadas tinham minas terrestres. Ele tava assim. O café, pode pisar, pode. E o meu irmão, acho que ele sempre bebeu. Sempre foi álcool na vida dele, a droga que ele utilizou. Então ele tem a cabeça de quem usa álcool, de que se você tá muito doido, acabou pra você. Só amanhã ressaca pra se recuperar. Então o meu irmão tava lá, quando ele desceu, ele virava pra mim e dizia assim, Fudeu, 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 fudeu. E eu fazia fudeu porque ele disse, agora só amanhã, só amanhã, só amanhã. E ele disse, não consigo, não, eu não consigo mais. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Só amanhã, só amanhã. Eu disse, Rafael, é um e meia da tarde, a gente não fez nenhum check-in no hotel. A gente tá com a mala aqui ainda. Ele disse, só amanhã, só amanhã. Aí ele ficou um tempo introspectivo. Depois ele voltou pra mim e disse, Tô feliz. Eu disse, por quê? Eu disse, porque eu não fumei ontem. Eu disse, quem tem a ver? Se ele tivesse fumado ontem, não ia ter hoje. Eu disse, ôi! Eu disse, que porra de raciocínio é essa? Cara, o meu irmão, ele fez a única coisa que não pode fazer em Amsterdão. Amsterdão, você pode fumar maconha, se você quiser, tem prostituição liberada no meio da rua. Tudo, tudo, tudo. O meu irmão, ele fez a única coisa que não pode fazer lá. Ele mijou no meio da rua. E aí, três... Exato, ele desceu e falou assim, não tem nem marcha em prol do mijo. Veio três policiais, três policiais. Eu disse, Rafael, não bota essa rola ao ar livre, Rafael. Ele colocou a rola ao ar livre, eu me afastei do criminoso, fui pra loja. E ele foi mijar. Veio três policiais holandeses, policiais lindos, policial que você fala, me prende, mas minha revista antes. Eles vêm de bicicleta, é a quadrilha da calóia. Eles tudo junto. E aí, eles pegaram o meu irmão, eles pegaram o meu irmão, começaram a revistar o meu irmão, conversando com o meu irmão, falando, não sei o que, que se vai me diante, não sei o que, não sei o que. E aí, eu disse, preciso ajudar o meu irmão. Aí, eu tava com dois beck no bolso. Aí, olha a mentalidade do brasileiro. Antes de eu ir lá, eu disse, nem fudendo que eu vou com o beck, escondido no mato. A única coisa que podia. A única coisa que podia. A única coisa que podia. Muito obrigado, Charles, Charles. Tava no Instagram, de boa, e aí recebi um... uma mensagem de uma menina, ela mandou uma mensagem pra mim assim, dizendo, Rodrigo, a gente é muito teu fã e a gente queria saber se tu podia me comer. Foi a mesma reação que eu tive. Eu disse, oi? Eu disse, oi? Eu disse, oi? A gente? Eu disse, é uma ordem do sexo? O que é isso? A maçonaria da putaria? O que é que tá acontecendo? Quem é a gente? Ela disse, eu e meu marido. Eu disse, ah... Ah, entendi, entendi, entendi. Eu fico feliz, aprecio o convite, mas irei declinar. E ela disse, por quê? Eu disse, não, não é muito minha praia. Ela disse, mas tu não é esse cara que fica falando as putarias a hora toda? Eu disse, ah, mas... Eu sou... Eu sou um entusiasta. Como já dizia minha avó, cão que lada no morde. Minha avó nunca disse isso, mas eu acho que dá importância quando a gente joga frase pra avó. Você bota qualquer frase bosta, fala, mas minha avó que falou. Eu tenho medo, sabe o que é o meu medo? Eu tenho medo do cara que tá... O marido da cidadã, ele... Ele desistiu no... No meio, sabe? Tipo, eu tô comendo a mulher dele, ele tá olhando lá, e aí ele fala... Ah! Esse rapaz tá comendo a mãe dos meus filhos, é? E aí dá uma voadora em mim. Olha, aí do nada ela é uma voadora de pau duro. Olha a situação da minha... O meu pau não vai nem entender o que tá acontecendo. O meu pai não... O xerrito não tava transando? Vai brigar? Vai brigar? É um pau perdido na situação. Por isso que tem espelho no motel pra você ficar ligado na voadora que tá vindo atrás de você. É uma... Eu tenho... É a questão da humilhação também, tem essa... Essa parada da humilhação que eu fico imaginando muito a situação. Tipo, eu tô comendo a... A mulher do cidadão, e a mulher vira pro cara e começa a falar aquelas coisas que eu vejo no filme pornô. Olha aí, corninho, como é que me come de verdade. E eu sou um cara do bem. Eu disse, ô, irmão, tá falando da boca pra fora isso aí. Eu ia ficar muito errado. Eu não sou esse cara do partido. Falo, tu é doido, cara? Oxe, relaxa. Vou nem gozar da boca, relaxa. Eu disse, é sério, querida. Eu realmente, eu não vou ficar confortável com o seu marido próximo a gente. Ela disse, mas Rodrigo, ele é muito seu fã. Eu disse, mas eu não vou estar fazendo stand-up. Inclusive, já aconteceu comigo uma vez, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Não sei nem por que eu falei estado e cidade, mas agora eu vou seguir a história. Tava com uma menina, ela tava fazendo um boquete em mim, e ela virou pra mim do nada. Eu disse, Rodrigo, duvido tu fazer stand-up enquanto eu estiver fazendo um boquete em todos. Eu disse, não tem como. Eu disse, porque eu disse, o microfone tá com você. Foi a melhor rejuvagem que eu pensei na hora. Tá, é isso que eu vou soltar. Eu, e vai. E aí, ela disse, Rodrigo, não se preocupe, é sério, o meu marido vai ficar longe de você. E aí, assim que ela falou isso, ela mandou uma porrada de fotos, mas umas fotos assim, os nude bem trabalhados. Os nude bem trabalhados, assim, e como dizia minha avó, uma imagem vale mais do que mil palavras. E aí, eu perguntei, longe quanto? Porque eu tenho que saber qual é a distância que o cara vai ficar, porque vai que esse cara tá batendo uma punheta, eu não sei qual é a distância que o ser humano goza, sabe? E eu também não quero estar pesquisando isso. E o cara, eu não quero ser o cara que do nada levou uma gozada nas costas sem querer, sabe? Aí, pro resto da minha vida, eu sou uma pessoa que levou uma gozada. Alguém perguntar, e aí? Quem já levou uma gozada, levanta a mão. E gozada nas costas deixa muito claro que não foi só. Não tem como a gente gozar nas nossas costas, não tem. Ninguém goza de trivela, não tem uma gozada de ioiô, que você goza, rudeza, você pega na frente, fala aqui, ó. Não tem essa habilidade, então, se vai recitar o marido da mulher, é um recordista mundial de porra à distância. Eu não conheço, cara, qual é que é o João do Pulo da porra? Eu não sei. Eu tenho preocupações, minhas preocupações eu acho que são válidas. Ela disse, Rodrigo, não tem problema nenhum. E eu deixei a parada meio aberta porque eu sou realmente um cara muito, parece ser esse cara da potaria vida louca, mas eu sou realmente um, eu sou tímido. Eu fui para um hotel de Uber, foi um dos maiores constrangimentos da minha vida. Eu disse, nunca mais, nunca mais. E aí eu, não tenho um carro, um dia estava com o carro alugado, eu disse, irei tentar mais uma vez. Porque ultimamente eu só tenho transado mais home office. Mas eu disse, não. Estou com o carro, vou no motel. Aí, estava com a jovem, a gente foi lá no motel, o carro era alugado. Eu não sei qual era o modelo, eu sei que o modelo era daquele que você desliga e tira a chave e o farol não desliga sozinho. porque eu sei disso. Porque eu passei a tarde transando com a menina. Acabou a minha bateria, a dela e a do veículo. Pareceu até uma homenagem. Aí a gente foi sair, eu fui ligar o carro, o carro não funcionava, nada, 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 nada do carro funcionar, nada. E a minha fez, eu disse, ei, Rodrigo, eu acho que a bateria acabou. Ela disse, e agora a gente faz o que? Eu disse, agora tem que fazer uma chupeta. Ela disse, é sério, eu não estou fazendo piada, é o procedimento que tem que ser feito agora. Mas a menina era desenroladíssima, ela pegou já o negócio, ela já ligou lá para a locadora e aí eu já, ela passou, sei lá, eu disse, já passando com a mulher, eu comecei a explicar o problema todo, ela disse, não, isso aí é tranquilo, não se preocupe, vou mandar um, um carro aí para ajudar vocês, um mecânico, só preciso saber onde é que vocês estão. Eu disse, a gente está pelo Brasil. Eu disse, eu preciso que você dê mais informações, senhor, da sua localidade. Se vocês não eram uma localiza, como é que vocês não sabem onde é que a gente está? E aí, falei, falei, a gente está no motel tal, constrangimento horrível, e aí ela disse, olha, vou ligar para a oficina aqui e vou mandar um mecânico aí, então vou deixar o telefone no mudo, no mute, então se você tentar falar comigo e eu não responder, queria falar para você que você pode ficar tranquilo, que não tem problema nenhum, que se a ligação cair também, irei retornar a ligação. Eu disse, tudo bem. E aí a gente ficou uns três minutos no carro e a menina esperando e nada, eu falei, vamos entrar no quarto, ela disse, é, vamos. A gente entrou no quarto, deitou os dois na cama, e aí eu olhei para ela, olhei para mim, eu disse, e aí? Acho que dá tempo de acabar com tua raça outra vez, hein? E aí nesse momento eu escuto no meu celular, senhor, senhor. E aí como já dizia minha avó, né? Em boca fechada não entra mosca, então... Mora eu, o Caio Martins, Luca Mendes e o Victor Amar. São três humoristas maravilhosos, valem muito a pena conhecer o trabalho deles depois. Realmente, aconselho todos, sou fã de todos. Mas o que eu queria contar é que infelizmente tivemos um problema lá no nosso apartamento. Só mora a gente e ano passado o que ouviu foi o seguinte, a mãe do Luca, do Rio Grande do Sul, e a mãe do Caio, de Bauru, as duas, as duas, descobriram mais ou menos na mesma época que estavam com câncer. E por uma coincidência pior ainda, as duas vieram a falecer numa distância menor de uma semana. Ficou um clima horrível no meu apartamento. Horrível. Horrível. Dois amigos meus acabaram de perder a mãe. Eu não sabia o que fazer. Eu liguei pra minha mãe. Eu disse, manhinha, se liga. cabendo merda. Mas, por sorte, a mãe já tinha tido câncer. Nessa situação, claro, não. Sorte de antes foi horrível. Foi muito difícil, assim. Eu sei que câncer na catapora e a pessoa pode pegar de novo. Pegar não, não é ter, que ninguém pega câncer. Ih, espiga a pé de mim não pra não pegar câncer. Não é isso, né? Foi muito triste. Muito triste. E, velho, assim, o dia que eu... Acho que o dia mais triste da minha vida foi quando eu descobri que minha mãe tava com câncer. Ela tá viva, se tratou, já tá tudo bem. Mas, foi realmente muito difícil. Ela foi pegar os resultados tudo escondido. Ela não queria contar pra ninguém. Mas, quando descobriu, ela veio falar pra gente. Tava lá em casa, no apartamento. Morava no Recife ainda. Ela entrou na sala, tava eu, meu irmão e minha avó. Ela entrou e disse, gente, tá confirmado. eu estou com câncer no mediastino. Meu irmão começou a chorar. Meu irmão começou a chorar. A minha avó começou a chorar. Eu me mantive forte, fui no banheiro, entrei no Google, escrevi, o que é mediastino? Minha mãe tá inventando. Descobri que mediastino é essa parte aqui do corpo, no meio dos peitos. Chama mediastino. E eu sou um entusiasta da língua portuguesa, então adicionei essa palavra ao meu vocabulário e agora eu tenho esse conhecimento anatômico e utilizo na vida. Às vezes, eu tô comendo alguém e a menina fala, Rodrigo, quer gozar onde? Eu disse, por acaso, no mediastino. Eu gosto de ver a cara da menina pensando, será que é na cara? Eu acho que não tem nada a ver existir um signo câncer. É uma doença, caralho. É que nem... Ah, nasci em abril, sou de tuberculose. É horrível. Caralho, como é que é câncer? Alguém aqui é do signo de câncer? Levanta a mão só pra saber. Você, como é seu nome? Ed. Ed? Você é signo de câncer. Pronto. Aí Ed foi no hospital, fez o exame, descobriu que tá com câncer, doblo check. Olha que horrível. Cara, eu acho câncer... O meu signo também... Eu falo isso porque eu também não gosto muito do nome do meu signo. Sempre que eu digo, o pessoal do meu signo é muito barrista de signo. Então eles ficam chateados. Mas eu vou falar mesmo assim que eu acho o meu nome do meu signo péssimo. O meu signo é aquário. Viu? Eu avisei que vocês iam fazer isso. Aquário é muito ruim. Aquário é um recipiente. A gente é um recipiente. Cabe um outro signo dentro do nosso. A gente é a tapaué do zodíaco. Olha só. Mas câncer é o pior que tem, com certeza. Câncer é ascendente em quimioterapia. É lua e linfoma. Câncer é uma doença muito triste. A minha mãe, ela... Ela tava com um linfoma de Hodgkin's, que chamam. E aí quem descobriu esse câncer foi o Hodgkin's. Ele colocou o nome do linfoma dele. Eu jamais faria isso. Eu não queria que alguém pegasse Rodrigo. Cara, tô muito mal. Acho que eu vou morrer. Tô com o Rodrigo. Olha o cara. Cara, é foda quando você tá com o Rodrigo. Uma tia minha já teve. Olha ele. Eu jamais daria. E aí esse cara, ele teve... Ele tinha esse câncer, por isso que ele deu o nome. Gostou muito. Ele descobriu um câncer que é muito parecido com o dele, mas não é o dele. Ele colocou o nome de linfoma de não Hodgkin's. Caralho, mano. Dá o crédito pra alguém. Não tem uma esposa, um amigo, linfoma do Pedrinho. Passa pra frente. A minha mãe fez 16 sessões de quimioterapia. Foi o arquivo. Ela perdeu todo o cabelo dela. Eu lembro que os cabelos dela estavam começando a cair. Eu disse, mãe, você quer que eu raspe o meu cabelo também? Ela disse, não. E eu não raspei. O pedido da minha mãe com câncer, eu não vou negar pra ela. E aí, agora, lá no apartamento, tem eu, meu pai morreu, então, tem a minha mãe viva, tem o Luca, que a mãe morreu, e aí ele tem o pai vivo, tem o Caio, que a mãe morreu, e ele tem o pai vivo, e tem o Victor Amar, que tem o pai e a mãe vivos. E aí a gente está torcendo por uma padronização. eu escolho recifense, né? Eu também sou recifense, eu tenho muitos amigos do Recife, eu queria contar uma história de um amigo meu do Recife, o Léo. A gente foi pra uma festa do interior, a gente estava com o pessoal. Tinha um dos amigos meus, tinha um amigo meu, Eji, eu contei um negócio de Eji, que eu acho engraçado, que a gente chama Eji de abacate, porque ele é muito branco, e aí ele fica muito puto, muito rápido, ele fica muito vermelho, e aí ele é daltônico, e aí a gente chama ele de abacate. Eu acho demais, assim, é a nossa diversão, eu sei que tem gente que não entendeu, e eu... É um apelido conceitual, a gente é uma galera, uma galera cult. E aí tem... Pô, tem uma galera boa, mas o que aconteceu com o Léo foi o seguinte, a gente estava numa festa, do interior. Eu não sei como é que vocês chamam aqui em São Paulo, mas só para a gente confirmar, chapa também faz sentido para vocês, dentadura? A plateia dividiu, mas para quem não entendeu, sim, chapa é dentadura. A gente fala assim no Nordeste e em algum lugar do Brasil, e aparentemente você não tem essa bagagem cultural. E aí seguimos. Não, não foi pra... Só falando. Agora todo mundo entendeu. Todo mundo agora já sabe só. E aí a gente estava lá nessa festa, dava todo mundo se divertindo, chamava Pedra de Fogo o nome da cidade, é uma cidade do interior da Paraíba. E aí de repente Léo começou a ficar com uma menina, porra, Léo, feliz da vida, todo mundo ficou super feliz, porra, que legal, Léo, que legal, caralho, uma menina bonita, todo mundo empolgadaço com o Léo. E aí de repente chegou um cara dessa cidade, que não me conhecia, mas tinha um amigo em comum de ex, e aí ele chegou para falar comigo, e fez assim, ó, esse cara é teu amigo, né? Eu disse, é meu amigo. E ele falou assim, essa menina que ele está ficando aí, ela usa chapa. Aí eu falei, porra, não sei se eu queria saber disso. Agora eu fico aí com essa informação, e aí... E aí? Eu... Eu conto para o cara? Porra, o menino está tão feliz. Porra, Léo não é de pegar a gente. Aí pega uma menina... Não, sacanagem com o Léo. E às vezes é até bom, porra, a minha tem um super poder. A minha fala, vou no banheiro, fica me beijando. Tem as vantagens. Às vezes não tem para que ficar procurando um problema em cima disso. Acho que eu vou me abster e deixar isso para lá. E aí fiquei com isso na cabeça um tempão, e Léo dando altos beijos. porra, vai soltar. Eu comecei a avisar, eu pensei em avisar já para o meu amigo não se empolgar, e não ter um trauma para a vida. é melhor eu alertar ele só para ele não caprichar na linguada no céu da boca. Aí eu cheguei nele e disse, Léo, vem aqui. Sai, eu disse, ó, vou falar aqui baixinho, porque Léo é muito fofoqueiro. Eu disse, Léo, isso aqui você não pode contar para ninguém, não. Estou lhe fazendo informação privilegiada. Essa menina que você está ficando soube por terceiros. Não tenho certeza. Terceiros vieram me contar na tentativa de lhe ajudar que essa cidadã aí utiliza de chapa. Aí ele disse, o que é que tem? Eu disse, eu também não achei nada demais. tô aqui passando. Se você não se incomoda, fico feliz por você, assim que você ser um cara com cabeça aberta. Segui a minha vida, passou um tempo, juro para vocês, eu fiquei muito sem entender. Essa menina veio, a menina veio puta, a menina que estava ficando puta, puta, chegou em mim, tocou no meu amiz, e eu disse, ei, oi, ela disse, olha só, pegou o cabelo dela e jogou água nas pontas assim e disse, olha aqui, olha aqui, espera secar para tu ver. A menina achou, Léo achou que eu tinha dito para ele que a menina tinha feito chapinha no cabelo. E aí ele contou para a menina. E aí eu fui falar com ele, eu disse, Léo, o que é que tu falou para a menina, eu falei para tu ficar quieta, eu disse, caralho, que eu não achei nada demais, chapinha. Eu disse, por que eu iria falar que a menina fez chapinha, eu sou o cabireireiro, filha da puta. Quem é que dá esse conselho? Que tipo de amigo chega para o cara e fala, ei, não pega essa menina não, ponta dupla. Sai daí. Todo mundo sabe que cabelo opaco chupa mal. tem lógica. Aí ele fez o quê? Eu disse, ela tem dentadura. Ele disse, por que tu não me avisou? Eu disse, eu avisei. Tem 30 minutos. Tem uns meses eu fui viajar, meu irmão mora em Lisboa, eu fui encontrar meu irmão e a gente lá em Lisboa foi realizar um sonho que era para ir para a Holanda e Amsterdã. A gente foi e na Holanda, o pessoal lá na Holanda eles obviamente falam holandês, que é um idioma que eu não sei e inglês, que eu confirmei que eu também não sei. Porque eu tinha feito fisque, né? E aí eu pensei que dava, sabe? E aquelas questões lá de João foi no mercado e comprou laranja. Aí vem a alternativa. O que é que o João comprou no mercado? Strawberry? Orange? Milkshake? Nem tem milkshake no mercado. Aí eu cheguei lá na Holanda, sabe quem é que não estava lá? João. Aí eu vou num pub que tem lá eu, meu irmão e um amigo dele. Um amigo dele que morava lá em Amsterdã. O cara fala inglês, o meu irmão também sabe falar inglês e eu na mesa. Aí o amigo do meu irmão disse, ó, vou pegar uma cervejinha lá pra gente. Eu disse, porra, pega lá uma cervejinha pra gente. Ele disse, porra, pegar uma cervejinha lá pra gente. Eu disse, então, pega lá uma cervejinha pra gente, ele só indo lá. Aí ele foi aqui, chegou aqui no balcão, virou pra mulher e fez, three beers, please. A mulher fez, ok, sir. Ele pegou aqui e fez, um, três cervejinhas pra gente aqui. Tua cervejinha aqui. Cervejinha gostosinha. ó, cervejinha boa. Cervejinha Amsterdã aqui. Ô, coisa boa, alegria. Ele disse, ó, cervejinha. Eu disse, tamo junto então. Tomou uma cervejinha, a cervejinha acabou. Meu irmão disse, pera que eu vou pegar pra gente. Minha vez. Eu disse, pega lá, eu falei, vou pegar lá. E se pegar lá, eu tô indo, pega. Meu irmão foi andando, chegou aqui, virou pra mulher e fez, three beers, please. A mulher fez, ok, sir. Pá, pá, pá. Ele pegou e disse, ó, cervejinha aqui pra gente. Aqui, ó. Trouxe cervejinha aqui. Eu disse, ó, cervejinha boa, cervejinha gostosinha. He, he, he. Aí tomando cervejinha, ó, também no Instagram tomando cervejinha. A cervejinha acabou. Eu disse, ó. Isso é minha vez, né? It's my turn. Aí gastei o inglês. Ah, mas eu fui tranquilo aqui. Isso não é possível. Não sou idiota. Aí chega lá, fala, three beers. A mulher fala, ok, sir. Pá, 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 pá. Eu volto e faço cervejinha aqui. Ah, qualquer idiota consegue fazer isso. Não, não é? Beber é igual em todo lugar do mundo. Beer é porra. Queria mandar isso? Sim. Three beers, please. Ok, sir. Quando ela virou, as mangueiras de chope estavam tudo ocupadas do lado dela. Aí ela foi lá pra trás do balcão. Eu disse, ih, na minha vez. Aí mudou, mudou. Todo mundo era igual. Pá, pá, agora já estaria. Agora ela foi pra longeão, longeão. Não, mas ela vai vir. Aí eu tô aqui, tranquilo. Aí veio outro funcionário. Chegou pra mim e fez, só... Aí eu não sabia dizer em inglês que eu já tinha pedido. E aí eu me vi nesse problema. Sério? Thank you. Thank you. No more beer. Spills, no, no. Three beers, girl for me. Thank you. Spills, no, three beers. No more. No more. Three beers, no. No more, three beers, ok? No more, three beers. Three beers, hipo beers, no beer. No. Three beers, no. Thank you, thank you, three beers. No more, here, three beers for me. Ok, man? Voltei pra mesa com seis cervejas. Não consegui reverter. Eu fui numa cidade chamada Iporando Oeste. A menor cidade que eu já fui na minha vida. O que é isso? Quatro mil habitantes. Uma cidade que não arrasta o dedo pra cima no Instagram. Quatro mil pessoas só. É muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Muito. Ela fica no interior do interior do interior de Santa Catarina. Pra chegar lá, eu pousei em Foz do Iguaçu, em outro estado, no Paraná, e peguei um atalho de carro pela Argentina. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Foi tipo o Mario Kart. Eu nem sabia que ia acontecer isso. Então, quando um poroto local falou pra mim, Rodrigo, vem com teu passaporte. Eu disse, esse povo de Santa Catarina se acha alemão mesmo. Peguei o avião, cheguei no Paraná, encontrei o produtor. O cara disse, ó, a gente vai pela Argentina. Eu disse, é sério isso, irmão? Ele disse, é sério. Eu disse, cara, não é possível. Tem que ter um caminho melhor pelo Waze. Eu coloquei no Waze e eu disse, ó, o Waze tá doendo pelo Brasil aqui. Ele disse, confia em mim. Eu disse, eu nem te conheço, cara. Eu confio no Waze. E aí, eu tive que ir com ele, né? Porque ele era o produtor. Falou que era melhor. Eu disse, caralho, não tem nada a ver isso. Aí, a gente foi do nada. Ele disse, ó, ali a gente vai entrar na Argentina. Aí, foi com o carro. Paramos na imigração. Passaporte. Deu meu passaporte. O cara carimbou o meu passaporte. Eu tinha um visto na Argentina. Ficaram 90 dias. O visto de turismo. 90 dias. Três meses. Fiquei uma hora e meia. Quando eu tava saindo, o cara da Argentina disse, já vai? Eu disse, só tava olhando. Muito obrigado. Chega um ótimo país. Comprei um alfajó no posto. Vou levar de recordação. Cheguei lá em Porão do Oeste. Não tem porra nenhuma na cidade. Nada, nada, nada. Você pergunta, ó, o que é que tem pra fazer hoje aqui? O cara fala, rapaz, tem teu show. Fala, não, e depois? Ih, depois é dormir, né? Fala, cara, não tem nada, não. O cara me falou, bicho, eu nunca peguei uma menina que não fosse uma prima minha. Esse cara aí, que vida é essa? É uma cidade muito pequena. O senhor ia pegar uma prima de segundo grau na cidade vizinha. Tinha um trevo na cidade que estavam destruindo e estavam fazendo um viaduto em cima. E todo mundo da cidade lá tava puto, porque eles aparentemente preferem a sorte do que a evolução. E aí eu fui fazer o show nessa cidade. Era um lugar que cabiam 200 pessoas. A cidade tem 4 mil habitantes. Proporcionalmente, eu disse, não vai dar nem fudendo. Não vai dar, não vai dar. Mas parece que era o evento do mês. Deu. Eu entrei pra fazer o show lotado. 200 pessoas. Eu subi no palco, a primeira coisa que eu disse foi, pessoal, se a gente quiser, a gente derruba o prefeito. Quer trazer o trevo de volta? Black, black! Eu queria falar uma coisa pra vocês, gente, que... O que eu quero falar é que eu tô... Acho que um pouco me despedindo de ficar bebendo no palco, porque eu tô passando por uns problemas aí. Eu fui fazer um check-up. Não façam. Conselho que eu dou. Só sai com coisa triste de lá. Fui lá e o médico disse que eu tava com gordura no fígado. E gordura parece que é bom só na picanha. Eu disse, mas eu tô com muita gordura ou é uma... Uma lasquinha? Ele disse, você tá na fase 2. E eu disse, e tem quantas fases esse jogo? Ele disse, tem 3. Eu disse, é um demo? Que jogo pequeno da porra é esse? Porra... Não. 3? Passei 3 meses pra zerar de Kong Race. Aí tu vem me dizer que a porra do jogo do meu fígado só tem 3 fases. Eu disse, não. Mas a fase 2... Tá na fase 2. Dá pra você só se cuidar. Eu disse, mas essa fase 2 aí, eu tô no início ou eu tô no chefão? Qual é meu posicionamento? Você tá na meiota. Eu tô preocupado. Eu fui fazer esse exame, o check-up, porque eu tava... Peguei um voo, tava vindo pra São Paulo, era um voo de 3 horas. E no meio do voo, assim, mais ou menos, eu me senti um pouco enjoado. Fui no banheiro e vomitei. Aí eu olhei no espelho e disse, ah, acho que tô bem. Voltei pra minha cadeira, olhei no relógio e disse, sim, faltou uma hora e meia pra chegar em São Paulo. Tá tranquilo, acho que eu já tô bem, vou ver um filme aqui. Nessa uma hora e meia, eu vomitei mais 16 vezes. E aí depois da décima, até o piloto fica sabendo. Todo mundo do avião já sabia, o pessoal já sabia meu nome. Todo mundo tava ligado. Tem uma hora que o doido lá, eu não sei como é o nome, o comissário, o aeroboy, o maluco lá. Ele foi, bateu na porta do banheiro e disse, Rodrigo, eu disse, oi, ele disse, já chamamos a ambulância. Eu disse, nem sabia que tinha esse serviço aéreo. Eu tinha impressionado, havia um escasso ambulância pra me ajudar. Ele disse, não é na pista. Eu disse, caralho, até a torre tá sabendo que eu tô me cagando e vomitando. Que legal. Que bacana. Que bom. Eu já tive muito problema com o avião. Eu tinha medo no início de voo. Hoje em dia, eu tenho que voar muito, aí eu tô mais tranquilo. Meio que tentei esquecer, mas... Eu lembro dos meus primeiros, assim, quando eu tava vindo pra São Paulo, o piloto falou... Júlio pra vocês o que aconteceu. O piloto falou assim, senhores passageiros, preparar para o pouso. Fudeu, fudeu! E parou de falar. E aí, fudeu, fudeu. Eu disse, caralho, eu vou morrer, eu vou morrer. E você não consegue, você não consegue vir à frente porque a janela só dá pro lado. Eu disse, meu Deus, eu queria ter um espelho pra poder ver. O que é que tem na frente? O que é que tem na frente, irmão? E aí, o povo gritando, a gente vai morrer! Uma mulher do meu lado rezando, abraçando os filhos. Eu disse, caralho, eu vou mandar pra WhatsApp. Não tem internet aqui, fudeu, fudeu. E aí, tinha os japoneses do lado que não entenderam o fudeu, fudeu. Continuaram conversando. E rindo. Eu disse, alguém sabe japonês? Avisa aí pra ele que a gente vai morrer. Vai morrer! Morrer! E o japa rindo. E todo mundo, meu Deus, a gente vai morrer. O japa rindo! Os caras, olha esse clima de morte. Eu... Teve uma vez que eu tava num voo, e o piloto falou assim... Gente, parece que a pista tá molhada, e aí eu vou tomar uma decisão e já informo a vocês. Eu disse, cara, a tua primeira decisão foi informar que tu ia tomar uma decisão? Piloto, filho da puta, por que tu tá avisando isso pra gente? Não, eu fiquei puto já com o piloto. Aí passou um tempo, ele voltou e disse... Gente, seguinte, vou pousar. Eu disse, o que que aconteceu? Você é carapicha? Em três minutos, que rodo da porra foi esse? É um rodo da Polishop? Como é que aconteceu isso? Teve... Arremeter. Arremeter acontece comigo direto, que já virou uma coisa normal na minha vida. Arremeter quando o avião tá indo, eu disse, ih, vou chegar. Ih, vou, mas não. Aí ele volta. E aí eu já tentei normalizar isso na minha vida. Teve uma vez que eu tava, tipo, deitado, e aí tava, tipo, dormindo. Disse, o avião arremeteu. Disse, ah, continuei, consegui voltar a cochilar. E aí, de repente, cinto. Olhei, era uma senhora. Ela disse, você viu que o avião arremeteu? Eu disse, você viu que eu tava dormindo? Eu disse, mas o avião arremeteu. Eu disse, eu sei. Ela disse, você vai continuar dormindo? Eu disse, se você não ficar me acordando. Ela disse, mas a gente pode morrer. Eu disse, tu me acordou pra gente morrer. Tu me acordou pra avisar. Ih, ó, a gente vai morrer. Olha a merda aqui dentro. O sonho de todo mundo é morrer dormindo. Tu atrapalhou o sonho. Eu tava pronto pra torrer dormindo. E aí tu vem... E com o de cada meló. Num voo do fudeu, fudeu, a gente pousou. E até hoje eu não sei o que aconteceu. De verdade, assim. Eu tava atrasado e fui embora. E aí eu disse, fiquei com o fudeu, fudeu, pra vida. Realmente eu não sei. Eu disse, caiu café na rola do piloto. Eu não sei o que. Tem três tipos de arremetida. Tem aquela que ele vem de longe e vai embora. Tem aquela que ele vai e chega pertinho e fala, Ih, tem pra que mais não? E aí vai também. E tem aquela que ele vai e toca o pneu no chão. E essa é comprovado cientificamente que o seu cu não decola junto depois. Já aconteceu comigo. Fiquei em outro aeroporto e o cara disse, a gente vai pousar em Campinas. Tem transfer de cu? Porque o meu ficou. Aí eu vou chegar lá sem cu. Como é que vai ser isso na minha vida? Aí eu falei pro médico. Eu disse, irmão, o que é que eu posso fazer pra essa gordura no fígado sará? Ele disse, você tem que parar de beber. Eu disse, mas pra sempre? Ele disse, não, em seis meses. Eu disse, mas não tem outra alternativa, não? Ele disse, você pode diminuir e aí vai demorar talvez um pouco mais. E aí você fica bebendo, sei lá, tipo, escolhe um dia na semana. Eu disse, pô, mas aí é... É muito difícil. Escolher esse dia. E aí eu tô nesse processo de tentar escolher o dia e é muito difícil. Eu sempre escolho sábado, mas eu sempre bebo na terça. Hoje é segunda. Eu já perdi a semana toda. Eu não tenho mais nenhum dia pra beber nessa semana. Eu tenho que beber muito hoje. Aí não tá adiantando, porque eu tô bebendo o que era pra beber a semana toda em um dia, porque eu só tenho esse. Aí eu tô fazendo valer a pena demais. Eu acho que não tá dando certo assim. Cara, e aí eu comecei a evitar beber em muitos lugares. Tipo, eu vou tentar parar de beber no palco, eu vou... Comecei a parar de beber em show, porque show eu sempre achei uma bosta beber em show. É sempre horrível beber em show que você tá lá no meio da multidão e aí quando você mija a primeira vez, é um caminho sem frio depois. Você vai virar a sua rotina e vai ficar... Como é que foi o show? Rapaz, fila do banheiro. Basicamente é isso. E aí eu sempre seguro muito a primeira. Teve uma vez que eu tava no Recife, essa história assim explodiu a minha cabeça e mudou a minha vida. Não sei se foi o cara que inventou, mas o que esse cara me falou, assim, vou contar pra vocês. Eu entrei no banheiro, tinha um cara, ele tava com a long neck na mão. Ele abriu a long neck, ele colocou a cabeça no mictório e ele começou a jogar toda a long neck no mictório. E eu fiquei olhando. Ele vai jogar toda? Porque às vezes lá em cima tá quente. Eu disse, mas toda? E aí ele jogou toda. Eu disse, vai, eu vou perguntar. Eu não vou voltar pra casa com esse questionamento na minha cabeça. Eu disse, amigo, por favor, me permita o questionamento. Que porra foi isso? Ele olhou nos meus olhos e disse, irmão, eu cansei de ser o intermediário. Meu Deus, eu... Eu achei esse carinhinho. O meu Deus foi... BAM! Eu assisti agora recente, eu não sei se vocês conhecem, eu queria falar um pouco sobre isso, eu assisti o filme do John Wick. Eu não sei se vocês conhecem esse filme. É do Kenny Reeves, que é o cara que fez Matrix, mas em John Wick ele é muito mais foda. pra quem não viu esse filme é o seguinte, é um cara que ele era um assassino, matava todo mundo, assim, foda. E aí ele se aposentou porque ele se apaixonou. E aí a mulher dele teve câncer e morreu. E aí depois de morta, a mulher dele mandou um cachorrinho de presente pra ele. John Wick tava num posto, com um carro bonito, um cara disse, ei, quero comprar teu carro. Ele disse, tá à venda não. Ele foi pra casa. O cara foi e disse, vou pegar o carro dele. Foi lá e pegou o carro dele e matou o cachorrinho de John Wick. E John Wick tá três filmes, matando todo mundo. É só acho que Luís Amel gosta de cachorrinho. É só não vir o John Wick, meu irmão. Três filmes! E tá pra sair o quarto! Ele mata a porra toda! Diz, caralho, por que mataram o cachorro desse boy, cara? Meu Deus! Tem uma que eu acho que é o filme dois, ele entra numa balada, ele mata todo mundo da balada. Quando ele sai, a balada dá uma lotada. Quando ele sai, dá pra ir num beiro tranquilo. É impressionante! Impressionante! É tudo por causa de um carro e de um cachorro. Tem gente que tem essa coisa ligada por carros, por coisas... Eu nunca tive essas coisas de bem material. Nunca tive, já tive um mundo. Então, eu não tenho muito apego às coisas. Um amigo meu, ele tem uma Harley tovinho. Ele é apaixonado pela Harley. Ele gosta mais do que tudo, mais do que a mãe dele. Impressionante! Impressionante! Nunca vi alguém gostar tanto de uma moto. E a gente tava num bazinho de rock, um pub, ele conheceu uma menina, e aí os dois começaram a conversar, e ele virou a mim e disse, Rodrigo, essa menina tá muito interessada, eu vou no motel com ela. Aí eu disse, porra, vai lá, mas tá chovendo pra caralho, Tovinho. Deixa a tua moto aí. Ele disse, eu não vou deixar a minha Harley. Ele não chama de moto, ele chama de Harley. Ele disse, eu não vou deixar a minha Harley aqui. Eu disse, é um estacionamento fechado, cara, não tem problema. Deixa aí, vai de Uber, e amanhã tu pega. Ele disse, eu não vou deixar a minha Harley. Ele disse, senão vai tomar no culto e tua Harley. E aí ele foi pro motel, ele, a Harley, e a menina acompanhou. E nesse translado para o coito, a menina começou a acariciar o pênis de Tovinho por cima da calça. No próximo farol que ele parou, muito feliz com o que estava acontecendo, Tovinho decidiu adicionar o pênis dele ao ar livre. Apesar de toda a chuva que estava acontecendo. Com o pênis ao relento, levando chuva e sereno, Tovinho veio a se complicar na direção. caindo num buraco e capotando várias e várias vezes com o pau pra fora. Configurando assim o primeiro caso da medicina brasileira de pau ralado no asfalto. Nunca havia acontecido, nunca havia. O médico não sabia se podia atender. Ele disse, não sei se a Unimed cobre. Quem aqui presente, eu sei que essa pergunta pode parecer um pouco estranha, visto que é o meu show solo, mas ser mais recorrente do que vocês imaginam. E na minha vida, eu vejo sempre porque sou eu, então eu sempre estou ligado. Quem aqui presente não tem a menor ideia de quem sou eu? Levanta a mão, por favor, só pra eu ver. Quem não tem... Veio aqui e está com... Aqui, só você, irmão. Por favor, a porta é ali, ó. Só você, só você. Começa longe, irmão. Tá tranquilo, pode ficar. É bom que você veio. Murilo. Como? Murilo. Murilo. Prazer, Murilo. Eu sou o Rodrigo, também não te conheço. Tamo junto nisso. Murilo, me diz uma coisa. Você veio com quem, irmão? Com um brother aí que gosta de você. Com um brother aí que gosta de você. Só ele. Com um brother aí que gosta de você. Não, tá tranquilo. Não tem problema. Murilo, me diz uma coisa. E esse brother já tinha falado de mim pra você? Bastante. Bastante? E mesmo assim, você? Se mantém firme. Eu só vou no dia. Foda-se. Foi assim? Foi mais ou menos isso. Não, acho que é isso, Murilo. Eu tenho que se manter firme e forte. O que é que você faz da vida, irmão? Trabalho. Trabalho. Legal. Eu também. Eu sou aposentado aqui, mas... Na média, sim. Normalmente, a população tende a fazer isso pra viver em sociedade. Mas... Se você puder nichar mais as suas respostas, eu já seria de grande satisfação pro meu show. Por favor, Murilo. Vou estreitar mais. Com o que você trabalha, Murilo? Por favor. Com vendas. Com vendas. Murilo. Vamos aumentar esse zoom. Me permita como se fosse o início. Murilo, você trabalha com o que exatamente? Automação industrial. É chato pra caralho. Por isso que eu tava segurando. Eu pensei que era um desmanche. Pensei que era alguma coisa legal. Vendas de automação industrial. É isso que tu vende. Eu tô tentando. Tá tentando. Você também nem conta o que você faz. É difícil uma ideia assim, né? Te dou uma chance pra divulgar. Tem que fazer 14 perguntas pra descobrir o produto. Ninguém presente ainda sabe o que tu vende, Murilo. Ninguém aqui. Nossa, que tu é vindo, Murilo. Ninguém aqui vai chegar. Ei, Murilo, me vende duas automação. Não, ninguém. É, dificuldade do vendedor. Obrigado por ter vindo, Murilo. Adorei quase conhecer você. Um prazer. No dia, no dia, no dia que surgir a oportunidade, eu ver essa lacuna na minha vida que eu preciso de uma automação veicular. Isso aí, meu garoto. É o quê? Industrial. Já não vou te achar mais. Tu viu? Do lado, já te perdi. É um produto que não fixa. Ele vende melhor do que você. Às vezes, tu contrata ele e abre no escritório. Murilo. Isso é normal na minha vida, assim, das pessoas não me conhecerem. Hoje, todo mundo aqui me conhece porque a gente marcou. Mas o mundo, assim, é mais que Murilo. eu entro no avião, normalmente, uma pessoa me reconhece. Uma pessoa. Uma pessoa. Eu entro, uma pessoa faz. Eita, porra! Tira a foto e o resto do avião todo fica. Oxa, 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 oxa. Quem é esse doido? Quem é esse doido? MC? Aí você é MC, aí ninguém conhece esse MC. Eu fui fazer o meu show solo. Eu tenho um show solo antigo. Esse aqui é o novo. Eu tenho um antigo que chama O Problema é Meu, que eu coloquei no YouTube. Alguém aqui assistiu ele no YouTube? No YouTube? Uma galera assistiu. Bateu mais um milhão e trezentos mil. Estou bem feliz. E nem precisei de todos vocês. Então, eu... Queria pedir para quem não assistiu, por favor, ir lá assistir, que realmente ajuda muito. Foi muito caro. Foi um HB20 automático. E eu nem tenho carro. Então, por favor, assistam. Mandem para amigos, colegas, mães, parentes, pessoas que vocês conheçam que estejam vivas. Vou ficar muito feliz. E aí eu estava fazendo esse show. Estava em final de turnê. Estava em Farroupilha com ele. Era Serra Gaúcha, né? E aí eu fui lá fazer esse show. Cheguei em Farroupilha. Estava lá de boa. E ia fazer o show num comedy club. Um comedy pequenininho. Eu chamava Caverna Comedy Club. Estava no hotel do lado. Esperei na hora do show. Era nove horas. Desci nove horas para ir direto para o palco. Quando eu estou chegando, só tem um segurança na frente do show. Só um segurança. E aí eu vou entrar. Ele coloca a mão na caixa dos meus peitos. Diz, vai para onde? Eu disse, eu ia não. E aí eu ia no show. Está lotado. Fico feliz. Que bom que o trabalho está sendo recompensado. Ele disse, você foi convidado? Me chamava. Diz, como é que é seu nome? Diz, Rodrigo. Aí ele puxou uma prancheta. Sobrenome? Eu disse, Marques. Ele disse, ah, o show é seu, né? Você é o meu sol. Se você quiser, eu posso ligar para mim mesmo. Pedir uma mesa na frente, para ficar perto do palco. Vou fazer um show em... Rio Branco, Acre, existe. Cheguei lá cedinho. Quando eu vou numa cidade que eu nunca fui, eu gosto de chegar cedo para poder conhecer as coisas. Então, cheguei lá cedo na cidade. Diz, ah, vou dar uma volta aqui. Virei para o pronto local. Eu disse, irmão, me leva aqui para conhecer. Eu nunca vi no Acre na minha vida. Ele fez, velho. Vou te levar na Universidade Federal do Rio Branco. Eu disse, que bosta. Não tem um negócio mais turístico, não? Ele disse, a Universidade é ótima. Eu disse, vai estudar. Mas eu queria conhecer as coisas. Ele disse, não, lá tem umas capivaras. Eu disse, eu acho que eu não vou mais, não. Ele disse, as capivaras são ótimas. Eu disse, não tem capivara ótima. Ele disse, as capivaras do Acre são famosíssimas. Eu disse, o Acre não é famoso. Se a capivara do Acre é tão foda, Rodrigo. Se um aluno da Universidade chegar perto da capivara e a capivara der um tapa na cara do aluno, quem vai expulso é o aluno que chegou perto da capivara. Eu disse, é uma capivara com imunidade diplomática. E eu nem sabia que o modo operando da capivara de ataque era um tapa. Fui lá, tirei foto de longe. Fui fazer o show à noite. Era o meu show solo, mais uma vez, no teatro. E aí eu estou na lateral do teatro, no camarim. Ela tinha uma porta, eu saí, estava tomando uma cerveja de boa. De repente, eu escuto um barulho vindo do meio do mate. Eu disse, ah, não. Mentira. Que eu vou levar um tapa. De uma capivara universitária. E ainda vou ser expulso. Mas, por sorte, era um ser humano. Fiquei muito feliz que eu vi que era um ser humano. Já disse, boa noite, irmão. Aí ele chegou mais perto e me disse, boa noite. Aí ele olhou no meu olho. Ele disse, tu sabe me dizer se o artista já chegou? Ele disse, chegou sim. Ele disse, cadê? Eu disse, tá, tá. Pelo teatro aí. E se ele não passou por aqui, não? Eu disse, rapaz, acho que ele não passou, não. Se passou algumas outras, rapaz, não. E se ele não falou com ninguém, não? Eu disse, acho que não. E se esse povo do sul é tudo pau no cu mesmo, né? Murilo, eu sou do Recife. É uma conta que eu não pago. Aí eu já dei ele voltando. É tudo filha da puta mesmo. A gente ficou falando mal do povo do sul mais uns três minutos. E eu tinha que entrar porque eu tinha um show pra fazer. Comecei a fazer o show, pedi luz de plateia. O cara não dava. Eu disse, irmão, luz de plateia? O cara não. Eu disse, luz de plateia. E aí o cara finalmente acendeu. Quem era o iluminador? O cara. Aí no show todo ficava, eu não sabia. A ciência, como tudo no mundo, é muito machista ainda. É fado o que acontece, porque o homem, ele basicamente tem a camisinha e só. Todos os outros concepcionais são tudo pra mulher. Tudo pra mulher. Só mulher que se foda. A mulher que toma o cerealquilha de bebê. No horário marcado. A mulher que, quando goza dentro sem querer, toma a pílula do dia seguinte, eu acho que deveria ser menos sexista. Deveria se investir e poderia se criar uma pílula do dia seguinte pros caras. Eu sei que fisicamente parece impossível. Visto que não tem como... Estornar a porra. Mas poderia-se ter uma pílula que prejudicasse a porra pra frente. Tipo, a pílula da semana da porra fraca. Uma porra que não vai muito. A minha fala, goza da minha cara. Você tenta, cai antes do queixo. É uma porra mais low profile. Uma porra mais intimista. Uma porra que conversa mais com a coxa. A camisinha não é 100% segura. Ela é 98% ou 99% segura. Nunca entendi por que não é 100%. Tá completamente encapado por que não é 100%. Descobri. Graças a um amigo meu, Léo. Hoje. Pai. Eu que apresentei a menina pra ele. Era a prima da minha ex. Eles estavam saindo pela quarta vez. Foram pra casa de Léo e começaram a transar. Léo de camisinha. Gozou dentro. A menina, pelo que eu conheço, Léo. Acho que não. E aí? Léo não é muito de terminar as coisas. E aí? Tava quentinho, gostosinho. Léo achou que deveria manter o pau dele lá dentro. E aí ele manteve. Tipo, escalibu do rei atu. Disse, não sou merecedor. Não vou tirar. E aí os dois começaram a conversar, conversar, conversar. Dormiram. Com o pau dentro. O pau de Léo começou a fazer o que todo pau faz. Começou a encolher, 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 encolher. Calou da porra. O pau dele disse, peraí, deixa eu tirar essa camisa aqui. Jogou uma criança lá dentro. E aí? Júlio, 60 graus. E aí Léo é pai de cochilo. Fala, Léo, tu é pai? Ele fala, ih, cochilei. Aí? Aí tem um ser humaninho que nasceu. É Lucas. Toda vez que eu vou no Recife, eu encontro o Lucas. Eu falo, Lucas? Ele fala, oi. Eu falo, não dorme não, hein? E ele nem entende. Mas eu não tô acordado. Ah! Ai! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.